Oi pessoal, hoje eu vou mostrar, a atualização mais recente do, Cinamarol do jogo My Hello Kitty Café. Mas antes de começarmos, aposto que você não consegue, deixar o like e se inscrever, nos próximos 3 segundos. 3, 2, 1! Finalmente, há algumas notícias interessantes, sobre os itens Cinamarol GC, que estávamos esperando. De acordo com um Twitter do jogo, os itens do GC logo estarão prontos. Eles também disseram no final do, Twitter, surpresa espera por você. O que pode significar que, eles nos darão um GC grátis. Agora você pode escolher, seus 3 principais itens do, Cinamarol votando. São 8 itens disponíveis para escolher. Cinamarol pau. Cinamarol hat. Cinamarol redifonis. Cinamarol umbrella. Cinamarol dress. Cinamarol shoes. Cinamarol fanny pack. Cinamarol hoodie. Todos esses itens são adoráveis. Eu amo cada um desses itens. Mas como eu disse antes. Só podemos votar em 3 deles. Deixe um comentário com o seu top 3. E se você quiser votar. Vá para a página do Twitter deles. Vamos votar agora? O Cinamarol pau é adorável. Mas eu não costumo usar acessórios de ombro. Eu prefiro o Cinamarol hat. Que posso combinar com o macacão. Então eu vou votar no hat. Ambos os redifonis e a umbrella. São incríveis e bem feitos. É uma escolha difícil. Mas duvido que usaria. A umbrella o tempo todo. Então o redifonis são uma. Opção melhor para mim. Eu também gosto das cores rosa e azul. Então vou votar no redifonis. Agora vem nossa votação final. Mesmo que a Fanny Pack seja adorável. Eu prefiro as roupas. Então a Fanny Pack não é uma opção para mim. Meu voto será entre o Dress e o Rudi. E sem dúvida. O Rudi ganhará meu voto final. Porque parece tão fofo. E os Rudis são meus favoritos. Ter isso seria maravilhoso para mim. Agora vou enviar meu voto. O que você acha desses itens fofos? Deixe-me saber suas 3 melhores escolhas. E certifique-se de verificar as atualizações. Futuras. Vou mantê-lo informado.